Nós, da São Paulo Companhia de Dança, temos uma paixão, trazer para você as mais belas criações da dança de todos os tempos. Para essa temporada, escolhemos três obras especiais que reúnem tradição, arrojo e inovação para que você também se apaixone pela dança. Venha ver a São Paulo Companhia de Dança, 11 e 12 de fevereiro, no Teatro Mário Covas, em Caraguatatuba. Ingressos gratuitos no teatro, uma hora antes do espetáculo. Realização, Governo de São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura.